Escândalo. Direita manobra para bloquear apoio a autistas e pacientes com fibromialgia. E a gente apoia o adiamento da discussão justamente porque a gente tem outros temas para serem debatidos aqui, muito relevantes, que é cuidar da liberdade, liberdade de cada cidadão brasileiro. A gente não quer ser censurado. O novo está em obstrução. Isso nós, inclusive, já falamos que é super importante cuidar das pessoas com fibromialgia. Só que o momento agora é da gente cuidar da nossa liberdade. É um absurdo que vocês venham prejudicar a votação de um projeto como esse, essencial para a saúde da população, vital para os pacientes com fibromialgia, mas é bom que desmascara essa turma da extrema direita. Se fosse votar alguma coisa aqui para renegociar a dívida de latifungiário, você não ia obstruir. Se fosse votar alguma coisa aqui para dar benefícios a quem ganha no mercado financeiro, você não ia obstruir. Porque essa turma que paga, que garante a eleição de vocês, é que bota o dinheiro para viabilizar a maioria desse parlamento aqui, da extrema direita, é quem garante as redes sociais financiadas, é quem garante todos os absurdos. E vocês não querem abrir mão desses privilégios. É claro que a fibromialgia dói, mas a censura dói no corpo, na alma, e está doendo até no bolso das pessoas que estão sendo multadas. E a nossa obstrução é por isso, porque nós queremos o impeachment desse ministro que tanto mal está fazendo ao Brasil. O que nós estamos fazendo aqui é garantir inclusive a liberdade deles. Porque se você, por exemplo, é a favor desse projeto, posta lá no Twitter agora.